Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vision Pulse. Vamos embora. Olha o C-snip-up. No norte da Europa. Eu não sei o que aqui significa. Ah, os vikings. Os vikings. Mas supostamente tu... Mas calma, vai deixar de ser o Kratos o protagonista? Flicos! Oh meu! Como é que eu morri aqui? Eu parei de disparar, mano. Bom, bom... Ai, caralho. Aqui já não há nada para matar. Portanto... Ui! Fica para o outro lado. Este gajo tem o mesmo fato que eu. Foda-se, mano. O gajo mata o JC. Aliás, o JC é que o mata. É tu. É uma americana que está a andar. Bem. O que é que se passa com as pessoas? A a a a a a? Foi quase. Foi quase. Tentaste. Olha o outro! O que se passa com as pessoas? Não vi nada que aconteceu aqui. Olha, este matou-se. Compréstimo, presta-se. Bom tiro, bom tiro. Foi quase. A próxima acerta Merda, caguei esse, tchau Taken back, taken back Yeeees, já foram duas Temos um ataque para o ataque Obrigado por seu trabalho, Capitão UAV Agora já não está abugado, já posso fazer esta merda Finalmente, o último fatinho de ouro Vamos deixar aqui o guardiã não apanhe Caga, a minha equipa vai apanhar não vai É bom Good Todo te ouviram Deixa aquele gajo apanhar Car package, muito bem Tenta a esconder-se Tenta a esconder-se Como é que não morres? Estás bem? Quem é que me roubou o care package? OP foda-se, eu disse para não roubares É para os outros meu É para os outros para eu destruir Tenta a esconder-se Tenta a esconder-se Tenta a esconder-se UAB, não está aberto É para os outros para eu destruir Tenta a esconder-se 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 Agora não posso reclamar da conexão Não estou a matar bem Acaba a mim sou o WoW HA! Boa joke Ser o WoW na POVA era bom Isso é quase tão engraçado Como ser nos livros Oh, fiz merda Mandei o care package Estes gajo vão morrer aqui Olá É preciso menos coisa para o Vision Pulse Agora não Ou pelo menos parece Isto está a crescer muito a depressa Olha, está ali uma Sentry Gun Não apanhes a puta da Sentry É para eles What the fuck? Ai de foda-se Estes gajo dá-me de tiro e depois não me mata-es Está mesmo a pedir para morrer Bora lá, falta-me um Falta-me um Já me roubaram Muito bem Foi com... Foi com o Black Cell Como se chama a carnava? Black Hat O seu package foi hack Ah, foda-se Morri aqui Não faz mal Tacom, peça um CUAV aqui Ok Agora com calma Agora eu preciso matar um gajo Que esteja no meu Vision Pulse És tu? Não Espera aí Vamos mudar de classe Coisa da vez CUAV em 15% Por favor que ninguém me apareça aqui Nem há CUAV Não destruas a Sentry Só o favor Mata, 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 mata Yeah Já está Ok Ok Não faz mal Mataste-me? Tranquilo Onde é que está a putada?